Direto do Português Brigadou Depois de muitas atrações aqui hoje NPA Você mentiu quando jurava para minha fidelidade Foi apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu pranto eu enxuguei Por pensar que era por mim que choravas Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim, hoje eu descobri que você não é nada Não devemos seguir junto nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor pra te feliz sem sentir nada Enquanto eu te amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Português Você fingiu, você brigou com a minha sensibilidade É o fim do amor sincero com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Fazer amor pra te feliz sem sentir nada Enquanto eu te amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz A Nerval! NPA Produções de Vos Santos A Banda!